As duas empresas investigadas pelo Ministério Público ficam em Porto Alegre. Três empresários são suspeitos de superfaturar o preço de remédios usados no chamado kit intubação nos hospitais. Os medicamentos vendidos por valores exorbitantes são cruciais no tratamento de pacientes com quadro de saúde agravado pela Covid-19 e outras doenças. De acordo com o Ministério Público, os empresários se aproveitaram do medo gerado pelo agravamento da pandemia para enriquecer. O sobrepreço, aplicado em pelo menos seis medicamentos pelas empresas, foi superior a dois milhões de reais entre junho de 2020 e abril de 2021. Se aproveitaram dessa situação, no momento de desespero de muitas famílias, de instituições hospitalárias, notadamente, que atuam no combate ao coronavírus. E se aproveitando desse contexto, acabaram lucrando exorbitantemente em cima do desespero, tanto da população em geral, quanto do pessoal que atua no sistema de saúde. O valor do analgésico citrato de fentanila é estabelecido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O remédio deveria ser vendido por R$ 5,73, mas foi comercializado por uma das empresas por R$ 42,90. Já a outra distribuidora o vendeu por R$ 79, valor que passa dos mil por cento do estipulado. Acontece por causa da ganância desses empresários que buscam lucro fácil em prejuízo das pessoas que estavam passando por um grave momento, um período de muita fragilidade social, que era estar fragilizado ao ponto de ir para uma UTI, ser atendido na UTI e não ter o medicamento do kit de intubação por falta de fornecimento e esses empresários lucrando em cima disso. O que, para nós, no nosso sentido, é um absurdo. Entre os clientes que adquiriram os produtos superfaturados estão hospitais, fundações e associações hospitalares, santas casas e prefeituras, que por enquanto não serão ouvidos, pois a investigação entendeu que a maioria das compras foi realizada em um momento de escassez dos remédios no mercado. Caso as empresas continuem comercializando os medicamentos acima do preço teto determinado, terão de pagar multa de R$ 6 mil por unidade. A gente vai fazer uma análise do que foi aprendido hoje, vai receber outras fontes de informação, passarásse então a ouvida de testemunhas investigadas e, ao final, a gente proporá, possivelmente, ao Poder Judiciário uma ação penal para que passe sobre o crivo do Poder Judiciário e, ao final, a gente pretende a condenação dos envolvidos. Esta foi a quinta fase da Operação AI-COVID-19, desencadeada pelo Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado, Núcleo Saúde do Ministério Público Gaúcho. Certamente tem mais empresas envolvidas, a gente tem outras investigações em andamento, que são sigilosas. Nós também estamos recebendo material da CPI, do nosso parlamento aqui, que realizou um trabalho muito bom também, que nós podemos acompanhá-lo, como ouvintes. Nós estamos recebendo esse material, isso vai se agregar às nossas investigações, que nós já temos, e novas, com certeza, serão realizadas nesse mesmo contexto.